Fala galera, já vem aqui pra mais um vídeo e esse aqui é o vídeo do modpack que vocês me pediram muito mais um modpack aqui no canal O último vídeo do modpack ele deu 15 mil visualizações, eu estou muito feliz por isso Porque eu esperava, eu esperava muito bem, eu esperava umas 10 visualizações, minha, meu pai, minha outra conta, a outra conta do meu pai e meus amigos da escola Máximo, esperava 10 visualizações e deu 15 mil, eu estou muito chocado, então resolvi fazer outro modpack pra vocês Eu sei que eu coloquei o modpack leve no outro, mas ele não era tão leve assim porque ele está numa versão muito pesada A 1.2.2 é uma versão pesadíssima pra mods, então resolvi fazer o próximo modpack na 1.7.10, galerinha do caso Tem que falar assim, não sei porquê Então, sejam bem-vindos ao modpack super leve pack fofopack 2000 1.7.10 Vamos começar isso E galera, vamos de clássicos, a gente aqui tem Better Furnaces, como sempre o mod das fornalhas que tem muitas totalidades Nessa versão não tantas, mas as fornalhas que cozinham mais rápido A gente tem a de diamante, ouro, ferro, a Hell Furnace e a Extreme Furnace Todas com crafting impossível, a gente pode ver aqui no Better Furnace Apertando R pra gente ver o crafting e U pra ver o que ela pode ser feita R crafting, U, o que a gente pode fazer com ela Sacou? Olha os crafting aí, pra vocês quiserem ver, mas se vocês baixarem o modpack vocês vão ter tudo isso aí certinho pra vocês E do lado a gente tem Iron Chests, um modpack dos baús grandão Onde você pode usar baús com mais espaço É simplesmente isso, esses são mods clássicos que eu sempre boto nos meus modpack Galera, e o próximo mod é o Immersive Engineering Um mod que traz a eletricidade de um jeito diferente A gente pode construir outros meios de gerar eletricidade com o Immersive Por exemplo, as rodas d'águas e os moinhos de vento que geram eletricidade É um mod que eu boto em todos os modpacks e dessa vez ele não podia ficar de fora Esse é um modpack que vai ser considerado leve porque eu construí esse mundo inteiro com apenas 1 GHz rodando Eu juro pra vocês, foi só 1 GHz rodando, no momento eu estou com 10 né, pra poder gravar o vídeo certinho Mas foi apenas 1 GHz rodando isso aqui Então galera, eu não sei se vai rodar no controle de vocês Eu não vou afirmar nada porque se eu afirmar alguma coisa alguém vai tacar uma, encravar uma frase Vocês entenderam, no meu coração e eu vou ficar bem triste porque eu não quero morrer Muito bem, eu vou continuar aqui galera O Immersive ele é um mod muito legal que adiciona outros jeitos de gerar energia A gente pode ver aqui na abinha do Immersive vários tipos de coisas que a gente tem nele Como minérios novos, máquinas novas, uau, blocos novos e muitas coisas legais e até uma arma Pow, 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 gente, pow, 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 e é isso O próximo mod galera, vai deixar esses raios lasers aí no céu É o Tinkers Construct galera O Tinkers Construct é um mod muito, 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 muito famoso E padrão em todos os momentos porque ele é um mod que todo youtuber usa A gente pode fazer armas de vários jeitos no Tinkers Olha a abinha do Tinkers, ele adiciona alguns minérios também, mas minérios bem padrões E adiciona ligas de minérios pra gente poder transformar em armas Por exemplo, All Might, que é uma liga muito forte aqui no Tinkers Você já viu aquelas espadas ou picaretas muito fortes que ficavam se regenerando com a luz do dia Sim, foi feita no Tinkers Não, não foi seus sonhos, foi o Minecraft com o Tinkers E sim, ele tá no modpack pra você usufruir, garotas e garotas Galera, o próximo mod é o Witchery O Witchery, ele é um mod das bruxas que você pode ter aqui no seu Minecraft Eu vou ter uma demonstraçãozinha bem básica, né, do altar do Witchery com alguns amplificadores E com a varinha do Witchery que a gente pode montar Eu não sei se eu vou poder voar nela porque eu ainda não sou bruxa, essas coisas e tal Não comecei a fazer as coisas loucas Ai, eu tô podendo voar nela assim, meu Deus do céu, não sei se eu controlo isso não Mas você pode aprender a controlar, é só baixar um modpack A gente tem os puppets também que são aqueles bichinhos de voodoo Que eu esqueci o nome aqui no momento, os bonequinhos de voodoo Abriu o mapa sem querer E esse aqui é o Witchery, a gente tem coisas muito legais A gente pode ir pro mundo dos sonhos nele, ir pro mundo dos pesadelos É um mod de magia muito interessante e divertido Eu recomendo vocês baixarem o modpack para aprenderem o Witchery Não, você não vai aprender o Witchery baixando o modpack Mas você pode aprender o Witchery se você baixar o modpack Uau! Galera, o próximo mod é o Natura O Natura adiciona muitas árvores e blocos de natureza diferentes para o Minecraft Por exemplo, essa árvore que dá uma madeira rosa Quando você coloca essa madeira aqui pra processar, ela vira rosa Aí é o Eucaliptus, tá vendo? Ela fica rosinha A gente tem essa árvore gigante Que você pode transformar isso aqui numa casa Sim, você pode transformar isso aqui numa casa Elas são duas madeiras diferentes, ó É a de dentro e a de fora, ó A Redwood e a Redwood Bar, que é a de dentro e a de fora O Natura, ele dá umas árvores novas pro seu mundo Que são encontradas no mundo E também no Nether Tem várias árvores no Nether também É muito legal esse mod, o Natura E não é a marca, não tô fazendo merchan, tá? Chique-team me contrata Galera, entrando agora um pouco nos mods técnicos aqui do modpack A gente já viu a minha passagem secreta, eu sei Nova beleza de novo pra vocês A gente tem alguns mods técnicos do nosso modpack O primeiro que não é técnico, mas ele funciona muito bem com muitos mods técnicos É o Storage Drawers Ele é um mod que eu posso armazenar coisas nele como baú Só que ele tem um estoque um pouquinho mais grande do que um baú E a gente pode armazenar um item só Dois, três, depende do Do Drawer que a gente Que a gente fez E eu posso linkar isso aqui com máquinas Ou seja, eu posso fazer Uma farm de madeira Colocando madeira pra vir pra esse Dar o Drawer aqui E sapling pra vir nesse aqui Fazendo um ciclo infinito Não sei se eu vou entender muito bem Mas é mais ou menos isso Do lado, galera, a gente tem Buildcraft Buildcraft tá aqui no modpack Eu fiz uma demonstração aqui com lasers Do Buildcraft Que tá vindo daqui De uma coisa do Ender.io Que eu vou mostrar pra vocês já já Aqui é uma maquininha do Buildcraft Que tá fazendo pra mim esses chips Que tá vindo pra esse baú aqui em cima Eu só não vou poder abrir dele Porque eu esqueci de fazer Colocar uma escada lá em cima Vou poder abrir o baú Eu só tenho burro Aqui tem umas máquinas sem nenhuma funcionalidade Só pra ilustrar Porque a gente é Illustrator E do outro lado a gente tem o Industrial Craft Um mod que sempre foi rival do Buildcraft Mas sempre trabalharam Não trabalharam junto Porque o Industrial Craft tem uma energia diferente Mas a gente ignora isso E a gente finge que eles são bons amigos E velhos inimigos O Industrial Craft também Tá aqui no modpack Com alguns addons O Industrial E o Buildcraft A gente tem aqui também Ah, um mecanismo Que muita gente me pediu Eba, que legal Vocês amam o mecanismo Olha que legal Eu sei que vocês amam o mecanismo Então eu resolvi colocar o mecanismo Aqui no modpack também A gente tem aqui o Roberto Robson, Roberto E Robert Que é o robozinho do mecanismo Algumas máquinas do mecanismo Sem funcionalidade Colocar nossa mochilinha no chão Abrir ela Dormir na nossa mochilinha Começou a chover Olha que legal Colocar itens na nossa mochilinha E também craftar itens na nossa mochilinha Ó, vou dar um exemplinho pra vocês Vou pegar aqui Isso aqui é slab Eu vou pegar aqui Rapidão Duas Ó, olhando pra baixo Pra vocês verem o que tem aqui Eu não achei nada Olha que legal Eu vou pegar aqui então Areia 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 da hora Areia bacana Ai, deixa Eu vou pegar os itens aqui no criativo mesmo Eu já tô no criativo na verdade Só que ó Eu posso vir aqui na nossa mochilinha E craftar coisas dentro dela Essas As mochilinhas de aventureiro Elas são muito legais Porque a gente pode armazenar líquidos também nela Ó, por exemplo Vou pegar aqui Lava mesmo Eu não sei se essa aqui aguenta lava E a gente pode também dormir na nossa mochilinha Ela coloca uma cama Que a gente pode se deitar à noite Ela é muito completa E muito legal Pra quem tá se aventurando E não sabe onde colocar seus itens Não é aquela mochilinha padrão De Minecraft Que é uma psicoart Essa aqui é um modelo 3D chique Que tem até a carinha do Pikachu Elas tem Elas são Você pode tipo Até o que você quiser com essas mochilinhas Galera Realmente é um mod muito legal Pra você Que gosta de ser diferente O próximo mod galera É o Ender Storage Ele é um mod bem simples Que eu vou explicar bem rápido pra vocês Porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo Quando a gente tem Dois baús Eles não se conectam Mas com o Ender Storage A gente pode conectar baús Para que eles passem De um lado pro outro Eu tenho esse baú Que ele está com padrão Branco, branco, branco Eu vou abrir ele E vai abrir aquele lá também Tá vendo? Ó Porque o item que eu colocar aqui Ele vai vir pra cá Só que você deve estar pensando Nossa Você só tem só um baú Um tipo de baú Não galera Eu posso ter baús Por exemplo Esse aqui tá Lime White Lime Ali em cima Como você pode ver Lime White Lime Quando eu abrir esse aqui Não vai mais abrir aquele Por quê? Porque esse baú aqui É branco, branco, branco Não é Lime White Lime Esse aqui Se eu abrir esse aqui Ele vai abrir aquele lá Porque esse aqui é branco, branco, branco Mas agora eu vou colocar esse aqui Como Lime White Lime E vou colocar um Ender Shast Nesse Lime White Lime Quando eu abrir o outro Lime White Lime Eu vou achar esse Ender Shast Mas se eu abrir o branco, branco, branco Eu não vou achar esse Ender Shast Sacou? Esse aqui é o Ender Storage Também tem pra líquidos Esse aqui tá? Beijo E agora galera Os representantes dos mods de dimensão A gente tem aqui A belíssima e cheirosa Twilight Forest Que é um mod muito conhecido Ele dá uma passadinha lá também Que simplesmente é um portal Para a floresta do querpúsculo Essa floresta tem vários bosses Como você pode ver Essa aqui é a cabeça desses bosses Várias armaduras e várias coisas Tipo gigantes Tem literalmente gigantes A gente pode vir aqui na Na Twilight Forest E dar umas olhadinhas Algumas coisas que ela tem Vou passar devagarzinho pra vocês E como você entra lá Você faz um portal de 4 por 4 De 4 por 4 No chão De 2 por 2 Na verdade Que vai dar um portal de 4 Uma fonte de água infinita E você vai rodear de flores Pode ser flores Qualquer tipo de flor Qualquer literalmente tipo de flor E vai jogar um diamante lá dentro Jogando esse diamante lá dentro Você ativa o portal Para Twilight Forest Então no lindo portal Da Twilight Forest A gente vai entrar Na Twilight Forest Olha que legal Ha 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 E aqui na Twilight Forest A gente tem bosses A gente tem bastante bosses Como eu tinha falado Dá pra vocês Muitos mobs Alguns passivos Outros neutros Outros bem chatos Biomas novos pra explorar Tá carregando aqui o mundo Aí esses bichos ficam tudo paradão Tá carregando o mundo A gente tem ó Animais Isso aqui já é um labirinto Ó tá vendo É um labirinto Onde você pode pegar alguns itens E aqui E pegar alguns itens Aqui Porque tem alguns baús Essas árvores gigantes E deixa eu ver se eu acho Algum Algum castelo Pra vocês Ah é aqui ó Aqui na frente já é O Lorde um boss A Naga A gente vai lá dar uma passadinha Falar um Oi Panagona E aí Anagona Tudo bom Letícia Vamos lá dar um oi pra Naga Esses blocos é muito lindo Da Naga Eu recomendo quando vocês verem aqui Pega tudo Pega tudo Dá pra fazer muita coisa da hora Eu acho que ela não vai spawnar Porque eu tô no piso Deixa eu colocar no normal Ó spawnou Isso aqui é um boss da Toilet Forest Ela vai atrás de você Vai quebrar tudo Porque ela é loucona Mas isso aqui é a Toilet Forest Galera Dá uma spoileradinha na Toilet Baixa uma de pack Explora a Toilet Porque é a coisa mais legal Que vocês vão ver nesse jogo Mentira Mas é quase verdade Galera Continuando os mods de dimensão A gente tem também O Atom Craft The Journey of the Sands Que é a jornada nas areias Gente Pra fazer esse portal A gente precisa fazer uma base De Sandstone E subir Essa base Um bloquinho assim Deixando um espaço De quatro No meio Então é só você deixar Esse espaço Na verdade de nove No meio É um Um, dois, três, quatro, cinco Cinco por cinco Vai deixar um espaço De nove no meio Sobe dois Se eu não me engano Se não for dois É três Desculpa Tô meio confuso hoje Perdão Perdão Chorou Chorou Subiu Subiu Jogou esse escarabi No meio Vai abrir esse portal Como faz esse escarabi Galera É um escarabi Ele é super simples De fazer Vamos usar uma técnica Da titia Que é só apertar R No item que você quer Aprender a fazer Ele vai mostrar o craft Quatro ouros Um diamante E você pode viajar Para Atum E não é o peixe Pelo amor de Deus Não faz essa piadinha E a gente entrando aqui Para Atum A gente vem Para um deserto Interminável Onde eu posso Ligar os mobs Né Lindos E a gente aqui A gente tem algumas Dungeons Pirâmides Itens super loucos Mobs A gente tem bastante Mob aqui também Vai ficar Ó Essas fantasminhas Esses Homens de areia É uma região Bem desertica Porque é literalmente Um deserto Esse bloco é muito bonito Tá galera Esse bloco aqui Ó Strange Sand Só esse bug Que é meio feio Mas o bloco é muito bonito Caso vocês queiram construir Se eu não me engano A gente pode tirar Todo esse fog feio Que tá aqui no Atum Com um item Que é o Atum Ice Se eu não me engano Ai é que o meu Telo não tá pegando No Minecraft Mas a gente pode vir aqui Apertar aqui Atum Ice Ó Vamos ver se a gente Assista em aqui Trocou o nome Nas versões novas Isso aqui Se chama Atum Ice E a gente tira a neblina Do desse mundo aqui Só que galera Esse mod Nessa versão Ele não é tão completo Quando ele é na 1.12 Se você quer explorar Muito mais Esse mod Que ele só Nas outras versões Tem muitas outras coisas Você pode baixar Meu modpack Da 1.12 E testar Esse mod lá Ele é muito legal Lá nessa versão Principalmente Na outra versão Porque tem muita mais coisa Pra explorar Nessa aqui não vai ter tantas Ela tem até menos Armaduras Essa aqui tem mais ou menos Uma 17 armaduras Na outra versão Aqui tem menos Mas ainda continua Sendo um mod legal Que você pode usar Como um decorativo Sabe É bem divertidinho E é legal É legal explorar sim Gente vai explorar Nossa Estamos de quarentena E é isso Vamos pro próximo mod Galera O próximo mod É o Magic Crops O mod que a gente pode Plantar minério Aqui na minha plantação Fofa A gente tem A gente tem experiência Obsidian Lápis lazuli Fogo Redstone Sim fogo É um minério agora A gente tem esmeralda Experiência Isso aqui é Daik Na verdade Não gente Não é palavra com M Isso aqui é Tintura Isso aqui a gente tem diamante A gente pode Plantar minérios E transformar isso aqui Em minérios Olha que legal Vamos plantar minérios Sim A gente pode ver Aqui no mod A gente tem Isso aqui Que é o minício Que a gente encontra no mundo A gente pode plantar no mundo No Nether e no End Pra gente poder fazer As nossas sementes de minério A gente tem aqui As sementes As pedras pra fazer as sementes Os minérios da semente Que a gente pode fazer Semente do minério da semente Armadura da semente do minério E minério do minério da minério Olha que legal E também é compatível Com alguns mods Manilham do Tinkers Manilham do Tinkers Esse aqui é do Tinkers Certos Quartz É do Applied Logistics E a gente pode fazer Isso ficar compatível Da hora né Bacana Baixa o modpack aí Testa Beijo Vamos pro próximo mod Hoje eu tô da fazenda Tá canalizando e jogando Eu não tenho água aqui embaixo Então isso aqui Tá jogando água pra mim Sim Super prático Chique Cheiroso A gente pode analisar Algumas sementes Para que elas dão Frutos pra gente Eu não vou saber Explicar isso aqui pra vocês Então por favor Vão Baixar o modpack Você tem que testar E depois pesquisar Como que usa esse mod Mas eu sei que é um mod Muito interessante Porque você pode fazer Uma semente Crescer pra Crescer pra Uma planta Essa semente aqui De um diamante Crescer em 0,5 segundos Olha que legal Apenas melhorando E melhorando Melhorando ela Tacando química Na semente Galera O próximo mod É o Battle Gears O MB Battle Gear O MB Battle Gear Ele adiciona Alguns tipos de armas Diferentes pra gente Vou escrever aqui Battle Gear Essas aqui são algumas armas Que o Battle Gear adiciona É um mod legalzinho A gente tem flechas diferentes Agora ela tá no 1.7, 1.10 A gente não tem as flechas novas Escudos O Aron O Aron Axar Que são tipo Machado de guerra A gente também tem ali Opa, abriu o mapa Ali dos cantinhos Que a gente pode colocar Armas aqui A gente pode colocar escudos Armas e afins Aqui nesses 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 aqui Aqui Perfeito Eu não sei se eu vou conseguir Colocar Que eu sou meio burro Mas ó, ó Cês viram? Cês viram? Tá ali no meu negócio Isso aqui Eu não sei onde coloca não Mas é que gente Eu não jogo com esse mod Mas é legalzinho Porque eu sou mais técnico Sabe? Do que aventureiro Ah, esse aventureiro Não, eu sou mais técnico Eu sou mais caseiro Mas tem muita coisa legal Aqui no Battle Gear Que a gente pode adicionar Essa Essa Superdestral Ele não é do Battle Gear Ele é do Bibliocraft Tá? Também tem aqui no modpack E eu coloquei Só pra exemplificar mesmo Vamos pro próximo mod Galera A próxima parte do modpack Eu vou falar ela toda junta Porque é todos o mesmo tema Tá? Primeiramente Galera A gente tem aqui Os mods mais caseiros A gente tem aqui O Bibliocraft Que é um mod Que eu sempre adiciono Também nos modpacks Que é um modpack Que é um mod Que é um modpack Que é um mod que você pode Fazer algumas coisas Diferentes para o seu mundo Como por exemplo As armor stand Que eu usei Na demonstração inteira Os pedestals de espada Que você pode colocar espada Algumas decorações diferentes Que são úteis Tipo Isso aqui Você pode colocar itens nela Isso aqui Você pode colocar poções Isso aqui Você pode colocar livros Igual tá aqui Isso aqui não é só demonstrativo Tem livros aqui Tá? Tem algumas Laminárias Também como essa aqui Algumas cadeiras Olha que chique Esses pratos que também Não são demonstrativos Só São Você pode usar E também adicionei O Miss Craft Furniture Que é um mod de Decorações Que você pode colocar No seu modpack Na sua casa Ah eu tô meio confuso hoje A TV liga Isso aqui é muito legal A TV liga Quando a gente clica O abajur Ele precisa de redstone Pra ligar A gente tem essas cortininhas Toda fofa E o mais legal desse mod É que não é uma textura louca É a própria textura Do modpack Usada de outro jeito Tudo aqui É a própria textura Do modpack Usada de outro jeito Esse aqui não Esse aqui é uma textura louca Mas esse aqui É a própria textura Do modpack Usada desse jeito Na verdade Se você parar pra pensar Esse aqui também É isso A própria textura Molecraft Usada Gente eu tô chocado agora É verdade Então a gente tem aqui O Bibliocraft E o Miss Craft Furniture O próximo mod galera É o Inventory Pets Que é aquele mod Que adiciona pets Que eles trazem Alguns efeitos Pra gente Por exemplo O Chicken Pet Ele tá me deixando velocidade Quando eu pego ele E você pode achar Esses pets Em vários lugares Do mapa Você pode achar Em cima de árvores Pode achar Nessas nuvens Aí no céu Tem umas mini dungeons Que você pode achar pet Acho que aquela lá Não 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 É que algumas do Natura Não Aquela lá Lá no final Bem lá no final É Aquela lá Você pode achar pet lá Essas pets São bem legais Tem muitos pets E cada um Traz uma coisa diferente Você pode ver aqui Ó No certinho Bonitinho Fofo Esses pets Também precisam ser alimentados Quando você usa eles muito Você precisa alimentar eles Né gente Pelo amor de Deus Por exemplo Essa vaquinha Que eu tô aqui agora Ela tira efeito negativo De mim Então tipo Se uma aranha da caverna Me picar Eu vou ter essa vaquinha De pet E eu posso usar ela Pra gente poder Pra poder tirar esse efeito O do porco Ele dá bônus de saturação Ou seja Quando você come Você não fica Você não fica com fome Tão rápido É bem legal Esse mod Ele é três vezes Mais completo Nas próximas versões Mas eu quis fazer Nessa versão Porque ele também É legal nessa versão Gente Ele é bem divertido Nessa versão Esse aqui eu não conheço Summons Minions Uh Que chique Ai meu Deus Que susto Meu Deus Do céu Gente Ele fez um barulhão Sai de mim Gente Fez um barulhão Gente O que que eu fiz Eu to chocado Eu to chocado Eita Tem uma aracnose aqui Bate nela Bate nela Gente calma Que agora eu to divertindo Calma Calma Que tem coisa que você não pode queimar não Sua Pok Ai que legal Eu tenho Minions agora Então Tá vendo que mod legal Galera Recomendo 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 E vamos para o próximo mod Galera O próximo mod É o Chisel O mod Que adiciona muitos blocos Para construção É um mod Bem simples de explicar Eu usei ele também bastante aqui Em todo o mapa Essa pedra aqui é do Chisel Essa cobblestone Ou basicamente Você pode trocar A variação de um bloco Eu vou colocar o Chisel aqui Para vocês darem uma olhadinha Você pode trocar A variação de um bloco Tá vendo Eu tenho vários tipos de Brick Porque o Chisel Me permite transformar Brick Em outros tipos de Brick Que são tijolos É um mod muito legal E é bem simples Tem 16 páginas Só de bloco Para você Então Você pode fazer muita coisa Com o Chisel Você pode fazer várias construções Totalmente loucas Com o Chisel E um adendo Galera Nessa versão Você não acha Os pets Você grafita É super simples Craftar um pet Vocês estão vendo aí Que fácil Craftar um pet Estou botando aí Alguns pets Para vocês verem Super simples Craftar um pet E cara Mano Você vai craftar um pet Mano Você vai ter os Minion Gigi 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 Botei nome Neles já Gisela Gisela E Gelene Jennifer Genaína Gisela Gisela e Gelaína Chique Chique Se você não gostou Não posso fazer nada Mas é chique E é isso galera Vamos para o próximo mod Galera O próximo mod É o Open Blocks É um mod super simples Também Que adiciona os tanques Adiciona Lata de tinta Que você pode pintar Alguns tipos de bloco Os elevadores E os troféus Que você consegue Após ter matado Muitas vezes Do mesmo mob E você tem a chance De conseguir esse troféu Que é coisa muito raríssima 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 Que o Open Blocks Traz para a gente Dá uma aqui Rapidão O Open Blocks Aqui ó O Open Blocks Aqui do ladinho Perfeito Arrasou É isso O Open Blocks Galera Muito legal também Galera Agora vamos para Alguns tipos de mods Que é bem simples De explicar para vocês O primeiro É o Wila Esse Wila É o que a gente Pode ver O nome do bloco Tá vendo Ele funciona com mods Também Tô passando aqui No do Shida Para vocês verem A gente pode ver O nome do bloco O segundo É o Raze Minimap De eu falar todos juntos Porque são todos mods De core Não core Mas como se fosse O Raze Minimap Que a gente aperta X A gente pode ver aqui Ah ele levando dano ali Para minha flor Achei chique Ó A gente pode aqui Ver o mapa Apertando X A gente pode fazer waypoints Também Eu não me lembro Ah é M M galera M a gente faz waypoints Ó ADD A gente pode colocar É Casa das Popozuda Popozuda Pode trocar a cor Da waypoint Pode colocar aqui Ó A escala RGB Qualquer coisa que você quiser Você pode ter E é sim Pode colocar waypoints Ah já Ae Você entendeu Aqui a gente tem waypoints Agora ó Muito chique Muito chique Que a gente tem o Raze Minimaps Aqui também No modpack Outro mod também É o Ney né galera Que eu estou usando até agora Para quem não sabe Como funciona Eu vou dar uma dica Para vocês Tem 474 abas Nesse modpack Dependendo do monitor Que você tiver Se você usar o arroba E escrever o nome de um mod Ele vai aparecer só Itens daquele mod Por exemplo Inventory Pets Eu posso ver todos os pets Do Inventory Pets Aqui Se eu colocar Se eu clicar duas vezes Aqui Tudo que eu pesquisar Ele vai ficar preto Ó Tudo que eu vou pesquisar Aqui ó Até pesquisei nada né Vou escrever aqui Lápis Lazuli Agora só vai aparecer Se tiver lápis Lazuli Alguma coisa que escreva Aparecer com isso aqui Porque está amarelinho Ele vai só aparecer Para mim O que tiver amarelinho O que tiver relacionado Por exemplo Diamond Sword Ó Tá vendo que eu buscou Só Diamond Sword Isso aqui é bom Para você achar um item No meio de uma bagunça É bem interessante também Outra dica É se você segurar Se você apertar R Num item Você vai ver Como que faz ele E se você apertar U Você vai ver O que você pode fazer Com esse item E é basicamente Esses itens São Esses mods São os cores Do modpack Além do Damage Indicator Que você vê a vida Do mob ali em cima Bem de boa E galera Foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Esse é um modpack Não é tão pesado Acho que nem é pesado É Vou colocar leve no título E eu espero que vocês tenham gostado É um modpack Completinho também Do jeito que eu sempre faço Com vários mods Que eu sempre uso Porque eu nunca gosto De ficar trocando o mesmo mod Ah ele está usando uma Uma flecha ali Do Battle Gear Mas está continuando Espero que vocês tenham gostado Muito mesmo De verdade Foi muito legal Fazer esse modpack Eu peguei alguns mods De outros modpacks Que eu conheço De 1.7.10 Que eu sempre usei Troquei né Fiz a minha macunça louca Coloquei os mods Que eu gosto Que eu sei que vocês gostam também E eu espero que vocês tenham gostado De verdade Comenta aí Comenta aí se você gostou Do modpack Se você gostou De mim Se você gostou Ver os outros vídeos Do canal E galera Eu estou trazendo Vídeos de LOL Agora para o canal Não comecei ainda Mas vou começar Então vou fingir que já comecei Então já comecei Vou começar a trazer Uns vídeos de LOL Para o canal também Porque só Minecraft Eu estou começando A ficar um pouco complicado Para gravar Porque eu sou meio ler Não fazer qualquer coisa Então LOL É mais fácil Para mim gravar E vai ser divertido também Porque vai ser diferente Para o canal E vai trazer um público diferente Espero que vocês tenham gostado Fala aí Testa o modpack Não pude colocar shaders aqui Porque não sei colocar shaders Nessa versão E eu estou peladão Porque eu não consegui Colocar skin No Marnie Pirata Nesse aqui Sim gente Eu não tenho original Não me julguem Pague um para mim Beijo Tchau para vocês galera Até a próxima Fui Tchau